Sempre que eu estou em algum encontro, as pessoas dizem Pô, Valdir, você é um dinossauro já do mercado, essa história toda. Eu não digo que eu vou trazer um dinossauro, mas eu vou trazer um companheiro meu, que também é um dos pioneiros já no setor, mais ligado para a indústria do fitness, que é o meu amigo Takashi Nishimura, fundador da Brooding Movement. Tudo bem, Takashi? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado não, você já é meu amigo e vocês podem até achar, mas eu acho que é melhor se entrevistar amigo do que inimigo. Então já começo logo dizendo naquele estilo Valdir Soares, que independente da amizade que eu tenho com o Takashi, a Movement é uma empresa pioneira já no mercado, líder já de mercado, e tem um trabalho nesses anos todos desenvolvido pela família Nishimura, que é digno de ser referência. E para quem não sabe, vocês vão saber hoje tudo o que é e o que faz e o que pretende fazer a Movis, ok? Takashi, vamos lá então. Vamos lá. Me conta, me conta uma coisa. Eu já visitei a fábrica, já visitei o museu, tive a oportunidade incrível de conhecer o senhor, seu pai, e é uma história muito, muito bonita, muito digna, principalmente hoje, neste momento que o mundo passa, e o Brasil passa mais especificamente, aonde os valores estão super alterados, aonde o respeito, a ética, a bondade, a ética, não anda. O que anda mais hoje aqui no Brasil é mais o mau caratismo, a falta de respeito à pátria, ao cidadão. Conta um pouquinho como é que começou a história desde quando seu pai chegou aqui no Brasil. Meu pai chegou aqui no Brasil em 1932, com 100 dólares no bolso e uma caixinha de ferramenta. Então foi trabalhar na lavoura de café em Butucatu, durante dois anos colhendo café. E machucava a mão dele, porque ele não tinha a mão preparada, calejada para fazer. Mas depois disso ele foi trabalhar no Rio de Janeiro, como, vamos dizer, um garçom, na casa de um português. Aí, depois disso, como ele morava na casa do português, ele conseguia fazer uma economia, não gastava dinheiro. Aí, no próximo ano, ele veio para São Paulo, no Colégio Adventista, onde ele veio fazer o curso de português. E ficou um ano fazendo o curso de português no Colégio Adventista. Depois, montou junto com os amigos dele uma oficina mecânica, até que nasceu a minha irmã. Aí, o dinheiro que recebia lá não era suficiente. Então, ele pegou a maletinha dele e pegou o trem, a Alta Paulista, era o trem da Paulista, né? E foi até o final da linha. A linha terminava em Pompeia. E lá, desceu e montou uma oficina e ele escreveu na porta, conserta-se tudo. Então, uma história interessante. Uma senhora veio com uma bacia, uma senhora gorda, uma bacia com o fundo, sem o fundo. Trazendo a bacia e o fundo na mão. Então, ele consertou a bacia, entregou. E, no dia seguinte, chegou a mesma mulher que a bacia e a tampa na mão também. E ele percebeu que não era para emendar o fundo da bacia daquela maneira. Tinha que caldear, tinha que fazer uma incrustação lá da chapa, né? E aí, ele aprendeu a fazer isso também. Mas, depois disso, alguns amigos resolveram, pediram para ele fazer uma máquina polvilhadeira. Naquele tempo, se usava BHC com talco. E era polvilhadeira. Então, era um ventilador que jogava o talco que já tinha mistura de produto químico. Só que as máquinas que existiam eram muito fracas. E usava aqui na frente. E aí, ele falou, bom, a pessoa como é que enxerga o chão para trabalhar, né? Então, ele fez uma máquina costal. E patenteou a máquina já. Depois, ele foi desenvolvendo. Até que chegou a época da água, líquido. Pulvilização líquida. O pó desapareceu, porque era muito tóxico, não? Matava pessoas. A pessoa pulvilizava sem proteção nenhuma, né? E, então, passou para o líquido. Aí, começou a fazer o pulvilizador com chapa de latão dobrada, fechada. Mas, um dia, ele viu num catálogo uma máquina alemã feita de plástico. Isso foi em 64, 65, mais ou menos. Ele pegou esse catálogo e percebeu que estava lá o futuro dele. Aí, ele foi para a Europa, né? A Europa procurou a fabricante dessa máquina e ia comprar a máquina. Ele tinha dinheiro para comprar a máquina. Mas, quando voltou, o governo tinha baixado o imposto... O imposto... O imposto de importação. Sim. Que era o valor da importação. Da importação. É. Então, o dinheiro... Quase que inviabilizando... Inviabilizava o negócio, né? Naquele tempo, era o governo militar do Castelo Branco. Aí, ele votou. Quando soube disso, ele não desanimou. Ele procurou algumas pessoas, entre as quais o professor, que era diretor da Escola de Agronomia de Luiz de Queiroz de Piracicaba. Ele, naquele tempo, era ministro da Agricultura. Então, ele procurou esse senhor aí, Hugo de Almeida Leme, e pediu, olha lá, preciso resolver esse problema, como que eu faço? Olha, esse caso, só o presidente pode resolver. Então, como é que eu faço para falar com o presidente? Então, eu vou arrumar uma entrevista para você. Aí, um dia, ele foi lá, marcado a entrevista, chegou lá e sentou numa cadeira e ficou esperando. Aí, chegou o presidente de Castelo Branco, uma cadeira na mão, sentou na frente dele e perguntou, o que o senhor precisa? Ô, senhor presidente, eu vou tentar falar o que ele falou, né? Ô, senhor presidente, essa máquina é muito importante para a agricultura brasileira. Nós temos que ter uma máquina dessa para poder desenvolver a agricultura. Então, ele falou, olha, você, amanhã você vai na Cassex e está liberado a importação. Assim, ele importou. E aí, começou a história. Aí, ele voltou para casa e nos reuniu e falou, olha, eu sou japonês, minha fábrica é pequena, não fala português. No entanto, o presidente do Brasil me recebeu. No Japão, nenhum ministro ia me receber. Daquele dia em diante, ele se tornou um brasileiro. Sempre, sempre, ele falou bem do Brasil até quando ele morreu. É o melhor país do mundo. E, assim, foi trabalhando, crescendo a empresa. Hoje, a empresa exporta para mais de 100 países. E, talvez, esse impulso, esse apoio dado foi fundamental. E, aí, veio os filhos, não é? E nós começamos a trabalhar junto. Eu, no meu caso, eu queria desenvolver, não sei se porque era um pouquinho acelerado. Eu queria desenvolver e, às vezes, os meus irmãos não me deixavam. Até que chegou um ponto em que eu falei para a minha mulher, olha, mulher, nós temos que ir embora daqui. Aqui nós não vamos crescer. E eu vou, então, falar com eles, que eu vou embora. Mas, se eles quiserem montar uma empresa junto comigo, contanto que eu tenha 51%, eu vou aceitar. Fiz a proposta, os meus irmãos aceitaram. Assim, nasceu a Bruden. A Bruden nasceu com 12 pessoas, fazendo um pulverizador pequeno de jardinagem. E, fomos trabalhando, trabalhando, economizando, economizando. Nos seis anos do início da Bruden, nós não gastamos muitos tão para nenhum luxo. Só para comida e roupa de criança, nada mais. E, assim, conseguimos crescer e fomos desenvolvendo. É um costume que foi muito bom, porque até hoje nós fazemos a mesma coisa. Todo o dinheiro que nós lucramos lá dentro, nós investimos dentro da empresa. Reinvestimos dentro da empresa. Nós não compramos nada devendo para alguém. E nós não fazemos dívida em banco também. Sempre usamos somente o que nós temos. E procuramos, por isso, guardar sempre um pouco para poder estar bem numa situação difícil. Movement, divisão da Bruden, mais atento ao nosso setor, que é de equipamentos. Sei que é líder já de mercado.